E a gente já vim na rua resolver uma parada minha E fiquei sem carro E peguei uma carona com essa fofura aqui, Lori Ela tá achando que é pegadinha, mas não é nada Ela tem que me dar uma carona Ela disse que me dá uma carona até chegar em casa Obrigada, Veloz Ela estava passando Eu digo, você vai pra onde? Ela, vou pro lado do Campo Grande Eu falei, então me deixe lá Ela tá dizendo, é pegadinha, não é pegadinha não, minha filha É carona mesmo Olha lá, você não bateu o carro